Estar em sintonia é manter o mesmo modo de pensar, é na verdade ter um acordo, um equilíbrio. E porque um é pouco, nós trouxemos hoje a sintonia volume 2, onde você é o nosso convidado a deliciar-se de tudo o que vai acontecer nesta segunda parte, onde a organização promete levar ao rubro todos os convidados, vai brilhantar também com DJs incríveis. Nós vamos acompanhar as performances e tudo, exatamente tudo o que vai acontecer no dia de hoje. Porque tem boa da gente que já não me cura, eu levo toda a gente, toda a vida a pôr, todo dia na correria, muito cedo já tô na via, já tô na via, todo dia na correria, na correria, na correria. Boa noite, tá muito linda já agora, um giro lá pra casa, um giro. Vejo com um fumo na mão. Vocês não podem fazer isso, sabiam, vocês não podem fazer isso, sabiam. Novo visto agora é TikTok, só saem para se filmar e maquilhagem tá tipo... Sintonia volume 2, o que é que tá achando? Muito bom, muito bom. O vento é ser bom. É ser bom, não é a primeira vez que cá venho, gosto muito da organização, por isso apareço sempre. Vai sentir então o fumo lá pra casa. Eles dizem que hoje eu tô no topo, letras que o Damo fazem, enquanto eu escrevo cada... O que é que tá achando a sintonia? Eu sou da igreja, não faz mal. Não faz mal, nós aqui também somos da igreja. Sim, sei, sei. O copo vermelho é que se deve? É o amor, sim, acho. Um amor embriagado. Embriagado, bem embriagado. Tá sozinha ou tá acompanhada? Tá acompanhada. Mas fugiu, não tô ali, vai mais desaparecer. Você é uma mulher que deixa a companhia fugir? Não tem medo das gatunas? Eu sei que se roubarem, ele vai voltar novamente. É possível isso? É possível. Então você é daquelas que partilha mesmo os homens? Não, eu não partilho, mas ele vai voltar, mas vai ter castigo. Não, mas ir voltar quer dizer o quê? Pode ir com uma, depois quando vir, encontra aqui o bar aberto. Não, se ele ir com uma, já não vai ter volta, acabou. Eu não, bro. Eu não. Tá preparada pra sentir a agulha no seu corpo? Tô, muito. É a primeira tatuagem? Não, a quarta. Por que que decidiu fazer justamente aqui na festa sintonia? Tá. Por que que decidiu fazer a tatuagem aqui na festa sintonia? Gipilson. Confia no trabalho do Gipilson? Muito. Não tem medo de estragar o teu braço? Será que ele trabalha com as pessoas profissionais? Não aconteceu ninguém, porque sabe, a festa dá várias emoções. A pessoa tá bebendo, de repente tá bebendo do pé de uma tatuagem e fica sério, diz, eu não queria isso, eu queria uma jiboia, fizeste uma minhoca. Olha, na verdade, se tem acontecido esse tipo de coisa, depois, o que aconteceu é o seguinte, apareceu uma tropa, ele passou, cumprimentou e disse que gosta do nosso trabalho. De repente, voltou e disse, é para o ir, só tenho esse combo, só tenho cliente, me tatuou alguma coisa, eu disse, é, daí não posso ser assim, tatuou alguma coisa, mas quem diz o que? É para tatuou uma coisa perigo, e tanto aqui, tenta ver tipo uma seta indicar o perigo, e eu fiquei tipo, ia, porra, esse gajo é um louco. Porque se tu quer que te apertecer, essa dança é que te obedecer. Deba, 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 ou acha que as coisas boas devem ser repetidas? Devem ser repetidas, sim. Como o que? O sexo. É daquela que uma vez só não chega? Não, uma não. Tem que dizer quantas, no máximo? Quatro. Agüenta as quatro rondas. Isso depende muito. Meu Deus. Pô, tinha a dizer sintonia, volume 2. É fácil, só alegria, boa festa, boa diversão, meninas lindas, people super top. Diz-se, meninas lindas, já encontrou ou já viu assim alguém que tem certeza que hoje vai levar para casa? Nem posso dizer isso, me mata. Quem te mata então? Mamá, mamá. Olha, de zero a dez, qual é a nota que atribuís ao ambiente? Dez. Doce em. E a música que espera ouvir hoje? Do Kevin O'Quiz. E ae, isso ae, hoje a noite é de prazer, o que a gente já sabe. Hoje não vai sair sozinha daqui. Bom, vou sair. Por que que diz isso, uma mulher bonita dessa? Porque eu não tenho, tipo, eu venho para a festa, curtir a festa e tipo, vim com as minhas sobrinhas e com a minha amiga, não pretendo sair com homem, porque eu não vim a procura de homem. Nada de homem? Nada. Não queres mesmo saber de homem na tua vida? Não, não quero. Pelo menos quanto tempo é que não queres saber de homem? Não sei, até parecer o príncipe encantado, até parecer o príncipe encantado, mas não na festa. Se dependesse de ti, ficarias com ele? Com certeza. E se dependesse de ti, aliás, como depende mesmo, ficarias aqui com o jovem? É pá, se tem que ele seja solteiro, porque eu também sou solteiro. Ele vai mostrar que é homem, vai dar aqui uma dica, vou lhe passar o microfone, ele vai dar aqui uma dica, é? Mostra o teu melhor chacho, é? Não vamos falar muito, vamos sair de perto das câmeras agora. É impossível, não tem como. Estás solteiro, mas não queres, não estou a perceber, nos faz entender. Estou solteiro, mas não procuro de mulher, mas também não bebo. Mas daqui não importa o que você procura, mas vai encontrar a diversão. Não quer saber de mulher por quê? Já te cornearam, né? Nada, cornearam, ninguém me corneia. É que, porra, toda a gente sabe que essa bebida que vem na festa, a maioria não prestam. Estão todas que? Não, todas malucas, não vamos falar bandidas. Não, todas malucas, não vamos falar bandidas. Essa é a segunda edição da Sintonia? Sim, mas a primeira foi melhor, essa não. Essa tá meio proxa. Essa tá meio proxa. O teu grupo fez melhor e já ninguém faz igual? Já ninguém faz igual. Nem supera. Treinou-se pra sempre, já ninguém faz igual. Concorda com esta opinião? Não sei dizer isso, não sei dizer. Vejo que estão em sintonia. Estamos, estamos em sintonia. E aquele beijo então pra mostrar sintonia? Mano, essa é a segunda edição. O que é que tá achado de diferente da primeira? Boa, boa. É a minha primeira vez a vir. Por acaso vim na segunda edição, não vai comprar a primeira e que vai ser boa. Vai ser boa. Terceiro até escolhe a nota que atribui ao ambiente. Dez, dez, dez. Com o sambapito na mão. É, não tô a consumir álcool, então ajuda. Quando não tem álcool, só chupa. Estamos numa festa sintonia. O que quer dizer pra si sintonia? Sinfonia, sinfonia. Quer que caia mesmo hoje. Sinfonia, sinfonia, sinfonia. Sintonia, sintonia. Sintonia, sintonia é conexão, é trocar a pessoa, é trocar a pessoa. Vou saber isso lá dentro. Consideras uma mulher bonita? Sim. Vocês não podem fazer isso, sabiam? Tenho certeza disso? Absoluta. Muito boa noite. Boa noite. Tá em alta disposição? É pra, tô em alta. Temos aqui uma moça. É pra você dizer-nos. Tem aqui duas moças, na verdade. Vamos ver ou ouvir a tua opinião. Qual das duas é mais bonita? Todas elas são iguais. São gêmeas. As duas são fofinhas. Então, qual é a mais bonita? A mais bonita? Ó, claro, é a minha amiga. Minha amiga, minha amiga é foda, mano. Ela. Tua amiga é quem? A foda. É bala. Ela também é bala, mas... Minha amiga é mais bala. Tá sozinho ou tá acompanhado? Eu tô sozinho. Tô acompanhado dos meus amigos. Nunca saber de mulher hoje? Hã? Hoje nunca saber de mulher. Não, não, não. Tô acompanhado dos meus amigos todos. Mas nesse momento, se uma jovem aparecer... Nada, sou fiel. Sou fiel na morena. Tem certeza? Tenho certeza. Vamos chamar aqui uma moça pra comprovar isso. Moça, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Olha, só chamei pra olhar aqui no jovem e dizer o que que acha dele. Como homem, de zero a dez, como é que você avalia? É gato, é bonito. Não tenho muita coisa pra falar. Pegavas? 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 Pego, por que que não? Temos que estar preparados pra esse desafio. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Temos aqui um jovem. Ele tá muito sério. Dizem que não tem nenhuma moça que gostou dele. A sério? Ele é lindo até. Ele é lindo, tu és lindo. E por que que não gostaram de ser? Aça, acho que ele é feio. Não, é lindo. Aceitarias ficar com ele? Não. Por que? Porque parece muito novo. Pra ti tem que ter mais ou menos quantos anos? Quarenta, cinquenta. Cinquenta e cinco, quarenta, quarenta e cinco. Secenta. Cinquenta. Por isso que eu tô aqui. É miúdo, é puto. É novo, é novo. Dizem que você é muito puto. Ui, não tens sorte. Vamos ver mais uma pessoa. Olha os seus gostos. Procura alguém assim, dezessete, dezoito, dezenove anos. Alguém da fase dele, né? Ia. Alguém que ainda tá usando as fraldas também. Não, não é isso. Cada um com seus gostos. Um metro de chão, pelo que eu vejo. Tão muito acanhadas. O que é que se passa? Eu tô aborrecida. Eu tô aborrecida. Nada. Tá sacanhada por quê? Nada. Ela disse que tá aborrecida. Você não tem nada. O mesmo, o mesmo. Quer dizer, tudo que ela falar vai ser o mesmo aqui, né? Errei, não. São irmãs já agora. É que uma é mais feia do que a outra. É por isso que eu faço essa pergunta. Qual é a música que gostaria de ouvir hoje? Olha, não tenho preferência. Todas as músicas estão a gostar de ouvir. Agora, com essa música que tá tocando no fundo, dá um toque. Diga. Dá um toque com essa música. Não tem pra ninguém. Diga. Não tem pra ninguém. Tem um toque. Fantástico. Uma vacinha, uma vacinha e um tambapito. O que é que acontece? Não acontece nada. Olha, mandaram dar um recado pras vacinhas. No hospital tem nada alta. Eu gosto de ser baixinha, porque as baixinhas fazem bom trabalho. Porque as baixinhas fazem bom trabalho. Poderia dizer-nos quantas sílabas tem a palavra sintonia? Sete. Sete. Quanto? Cinco. Também não sabe. Não sei. São quatro sílabas. Vejo que tem conhecimento. Sim, tenho, tenho. O que significa pra ti sintonia? Sintonia. Sintonia. Ah, opa. Sintonia. Amizade. Suas novas amizades. Suas novas. Você sou eu e a minha vida. Não me sigas. Você será meus feridos. Minhas feridas. Vou entrar no... Para um ambiente que está muito bom. Não devia estar sentada. Tem que levantar. Já comecei a ter. Você que estava me atrasada. Sabe sentar? Tem, claro. Uma sulana como eu, não tem como. Não deixa de desejar. Quando se trata de sentar, resolve. Contra de sentar, eu pareço até bicho. Contra de sentar, eu pareço até bicho. É pra marcar diferença. Tem que marcar diferença. Mostra como é que senta. Olha, eu vou perguntar aqui pra alguém. O que é que está achando a tua forma de sentar? Mano, muito... Boa noite. Boa noite. Eu estou a ver que está apreciado aqui. O que é que está achando a tua forma aqui de sentar? Está tudo bem, mano. Está tudo bala. Senta bem? É, muito bala, mano. Ei, porra. A bala, mano. Nunca ele dizia isso na cara, que ela senta bem? Como eu já disse, eu vim perguntar a que opinião ao lado. Porque alguém que estava ali apreciado enquanto sentava. Ele quer te deixar... Acho que ele estava a imaginar coisas, mas vamos... Ele quer te dizer uma palavra. Ou melhor, uma frase. O que é que achou da forma dela de sentar? Está bem, mano. Está bala. Gostei. Ele pergunta se está preparado. Eu sempre tenho preparado de pequeno, mano. Olha, então faz assim. Eu vou deixar aqui... Vou deixar com o microfone. Para dar-lhe algumas dicas. Vou ver o que é que ela vai achar. Vou te ajudar. Dá-lhe uma dica. Vou ver o que é que ela vai achar. Ela tem que se sentir. Mostra mesmo. Não, não, não. Vai sentir o teu nome. Está fugindo. Não está preparado? Não está preparado, mano. Estou bem preparado? Estou para ver. Estou para uma mulher para levar. Épa, pelo menos leva então só já o número. O telefone tira, ela vai apontar. Já o número está no bolso, mano. Já tem. Já tem. Estou bem grande. Estou sulando, é rápido. Está com óculos. O que é que você faz? Épa. Estou olhando, moleque. Eu não estou a ver. Estou olhando, moleque. Eu não estou a ver. Vai morrer. A vida é só um. É verdade. Mas só a teria a fazer o que eu quero. Acho que vou me perder. Vou para o mar. Acho que vou me perder. Vou para o mar. Não pode. É impossível. Não tem como. O que é que eu tenho a dizer de todo o momento que já viveu até agora aqui na Círculo? Está bem bom. Bem bom mesmo. Quem não foi, perdeu. Perdeu. Não pode a vida. Além da diversão, da bebida, já encontrou a cara a metade? Não, não quero saber se é bocaria. Não percebo. Não quero saber se é bocaria. Homem, para ti é porcaria? Não, mas não quero saber. Só quero me divertir hoje. Só quero me divertir. Quanto é que... Eu quero saber da minha irmã. Deve seis anos. Ela não estragou. E quando é que você vai querer saber de homem? Não sei. Está bem amanhã? Hoje. A mãe também com o meu dia é hoje. Ela não estragou. Amanhã é hoje. Amanhã é hoje. Xê. Amanhã é hoje. Xê. Amanhã é hoje. Líder, líder, líder... Líder, 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 líder... Música É por isso Acabamos de ver a atuação do DJ Verigal Que avaliação tens a dar para ele? Nota 10, DJ das novinhas Tente-se uma novinha também Não, não sou uma novinha, já sou da Old School Ah, é? Já tem muita estrada Muita quilometrada É muito caminho, o caminho é longo Olha, muito boa noite Olhos de gato Olá Esses olhos aqui, é para arranhar alguém, é para hipnotizar alguém As duas ou uma, as duas coisas Olha, o que achou da atuação do DJ Verigal em palco? Epá, não posso mentir, ele mesmo é o melhor O Verigal é um excelente DJ Apesar da chuva, não estragou nada E ele é constante Mesmo com a chuva, soube manter o people entretido no que ele faz E isso poucos DJs conseguem fazer Fora a homenagem que ele fez ao Pizzi Boy Estamos no meio dos finados, né? E aí foi algo muito lindo Achei que os outros DJs deviam sempre lembrar De quem fez muito pela cultura Qual é o sentimento depois de ter estocado para esse público da sintonia? O sentimento de satisfação e agradecer a Deus pela enormidade que tem me dado De fazer um trabalho do gênero Agradecer ao público que aí esteve Desde o primeiro play até o último Esteve comigo Eu devo agradecer muito por isso Isso é uma dádiva de Deus Olha, enquanto estava a tocar Estava a chover também Não sei se é bênção ou é azar Como é que eu defino esse momento? Acredito eu que é bênção Porque Deus sabe das dificuldades e das batalhas que o DJ Verigal tem passado Ele sabe o porquê que todos os dias me abençoe de tal maneira Pode ser algo que aconteceu natural Mas eu prefiro encarnar como uma bênção de vinda do céu Que mensagem deixa para os seus fãs? Que continuem a apoiar o vosso DJ Que continuem a dar essa garra que vocês têm dado Eu agradeço a todos vocês de coração E em particular eu devo agradecer a alguém Que partilhou, que viveu e conviveu Que deu forças, deu ensinamentos Para hoje eu ser quem eu sou Doutor Osvaldo Matheus Eu agradeço do coração por tudo o que fizeste na minha carreira O DJ Verigal, hoje é um DJ Verigal Porque existiu também um senhor Osvaldo na minha vida E esse é o meu pai de Deus, o meu pai de Deus O meu pai de Deus, o meu pai de Deus A minha filha da terra, o que faz a minha Vamos ligar na terra, o que fizeste no ano E vamos meter a mão, se pegar o que fez a minha Então, se vai ter uma mão, é isso, fizeste no ano O fico aí em cima, dá um monte, fizeste no ano E assim, meu fico O fico é o fico, o fico é o fico O fico é o fico, o fico é o fico Fico, 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 fico Fico, 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 fico Tchau.